Avaliação diagnóstica de matemática do quinto ano. Eu vou te sugerir dez questões que eu acho importante ter nessa prova e depois eu vou te explicar como é que você faz para ter acesso ao PDF. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora psicopedagoga e antes de falar da avaliação diagnóstica, dar exemplos, falar das questões, a gente precisa se lembrar que a avaliação diagnóstica não é uma avaliação somativa, não é uma avaliação para dar nota ou para classificar a criança. É uma avaliação que a gente faz para ver como estão nossos alunos, para fazer uma sondagem das aprendizagens e planejar, planejar as nossas aulas, planejar as nossas intervenções e tudo que for necessário a partir dos resultados. Eu vou deixar lá nas telas finais para você um vídeo com uma sugestão de como interpretar as avaliações diagnósticas, porque não adianta nada fazer se a gente não fizer uma boa interpretação dos resultados. Então, vamos à nossa avaliação do quinto ano. Eu comecei a avaliação com uma questão de sistema de numeração decimal. Aqui, para dar contexto à questão, eu sugeri que as crianças estavam jogando e nesse jogo elas precisavam formar o maior número possível com as fichas que estavam ali. Então, a criança vai descobrir com os mesmos algarismos qual é o maior número e pintar o nome do ganhador ali daquela rodada. Em seguida, nós temos uma questão de duração de evento. Então, uma questão relacionada a horas, a minutos, a contagem do tempo. E não só a olhar as horas, mas perceber a passagem do tempo, quanto tempo se passou durante aquela aula. Então, é uma questão de marcar com X, mas a criança precisa entender a duração do evento. Voltando ao sistema de numeração decimal, Aqui no número 3, nós temos uma questão que envolve o material dourado. O material dourado é usado lá desde o primeiro ano, para que a criança entenda as representações dos números, a formação do número, o sistema de numeração, as ordens, as classes. Então, aqui, a gente tem uma questão onde a criança deve escrever o número, o numeral, e a escrita por extenso também. Assim, a gente tem uma noção se a criança realmente se apropriou desse sistema. Se ela sabe converter os bloquinhos em números, e se ela sabe ler esse número, né? Nesse momento tem que ser a escrita, porque é o momento de avaliação. Vamos para a questão número 4. A questão número 4, ela vai trazer um gráfico. Na verdade, a questão número 4 e o número 5 também são sobre o gráfico. Aqui, um gráfico bem simples, de entrada simples, gráfico de coluna, onde as crianças de uma determinada quinta série, né? De um determinado quinto ano, fizeram uma pesquisa da preferência musical. E aí, a gente tem, né? Os gêneros, para a criança identificar aqui, os gêneros que tiveram menos de 15 votos. Então, todos que tiveram menos de 15 votos, a gente quer que ela escreva. E uma conversão do gráfico em tabela. A gente já espera que essa criança saiba converter gráfico em tabela e tabela em gráfico. Então, para ela converter aqui o gráfico em tabela, a tabela já está pronta, basta que ela preencha o número de votos, né? Que cada gênero musical recebeu na pesquisa desse quinto ano. Existem alguns valores que são aproximados, mas dá para você ver se a criança está sabendo fazer a leitura. Mapa de sala, espaço e forma, né? É importante também que a gente vê. Então, um mapa de sala onde a criança deve pintar a mesa que está mais longe da professora. Identificar direita e esquerda dos alunos sentados. Então, ela tem que observar essa posição. Depois, a gente vem com situações problema. Situação problema de multiplicação. Situação problema de divisão. De subtração. E de adição também. As situações problema apareceram em todas as avaliações desde o primeiro ano. Mas é lógico que aqui a gente já vai envolver números com milhares, números maiores. Se você quiser fazer uma avaliação mais precisa, faça em outro dia uma sondagem, uma atividade em sala com mais operações. Então, com situações problema que envolvam uma operação, duas operações. Que essas operações tenham dois números para multiplicar, dois números para dividir. Situações de complexidade diferente, assim, você vai ser mais preciso. Mas a gente não coloca isso tudo numa prova, senão fica uma prova extensa e as crianças se perdem. Bom, e o PDF, Ludmila? Como é que eu vou imprimir o PDF da avaliação? Eu vou deixar lá no final do vídeo uma foto minha no canto superior esquerdo. É só clicar nela que você vai para o drive e acessa a avaliação. Ela é gratuita, esse PDF de avaliação tem sido gratuito desde o início, né? Eu também vou deixar na descrição do vídeo uma lista de materiais que podem ser úteis para você e para os seus alunos. Então, há o PDF da avaliação na fotografia, canto superior esquerdo e há os materiais na descrição do vídeo. Você também pode me dizer o que você precisa, caso você queira que eu te envie outros links. Aqui no canal a gente tem mais de dois mil vídeos de dicas, de aulas, vídeos com dicas para os alunos, para os professores. Tem muita coisa por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que a sua avaliação seja um sucesso. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like, que você compartilhe com quem possa se interessar por esse assunto e que você se inscreva no canal para receber mais notificações. Se você quer participar da nossa live que acontece na segunda, onde eu tiro suas dúvidas, onde eu respondo, onde eu te dou sugestão de aula, então é só clicar no Seja Membro. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!